O restaurante Feijão de Corda Ipiranga e toda a sua equipe agradece aos clientes, fornecedores e amigos deste ano de 2013. E com certeza estaremos juntos novamente em 2014. Muita paz e harmonia neste término de ano são os nossos votos para você. Bom Natal e Feliz Ano Novo! Em 2014 estaremos de braços abertos para receber o melhor presente, que é você!